E aí Feliz e feliz, está com medo, não é mesmo? Ai meu Deus, eu tinha muita brilhada, muito brilhada mesmo De coração, do fundo do coração, no fundo do poço do coração Ai tem que estar morrendo, calma Vou respirar Respira Ai, eu não tô criticando muito a brilhada com a gente não Muito, 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 muito Se puder falar em um motor, eu tô morrendo em um mito desse mundo aniversário Isob o meu amor, chevadinho Calma, vai precisar respirar Não dá pra não ter nem aí pra mim É a cara que eles fazem pra mim É porque o quarentena não vai dele Mas obrigada, coxinhas, eu amo muito vocês Já falei isso antes de não viver Mas é que eu amo muito de não viver Eu tô me afusando Nas minhas lágrimas